Bem-vindos de volta a mais South Park, The Stick of Truth. No último episódio, a gente resolveu um pequeno conflito que teve na clínica de aborto. E no episódio de hoje, a gente vai falar com as meninas de novo. Mas antes de eu fazer isso, eu tenho que passar na delegacia. Porque o Mad me falou que... Ah, a delegacia é bem aqui do lado. Ok, não fala comigo, não fala comigo. Obrigado. Que tem uma... Acho que é uma quest. Que tem na delegacia só durante esse momento que os zumbis nazistas estão na cidade. Então, vamos ver se a gente encontra o que a gente pode fazer aqui. Olá. Ok, é provavelmente é isso aqui. Tá. Recompensa zumbi nazista. Quantos zumbis nazistas a gente tem que matar? Cinco. Tá, beleza. Isso é fazível. Ó, eu posso só entrar aqui? Ok. Olá. Aham, com certeza. Rompers sapatão. Ah, eu lembro. Eu vi o teu episódio. Ah, olá. Aham. Tá, beleza. Vamos matar uns zumbis. Eu tenho que pegar a chave? Qual chave? É uma dessas? Eu provavelmente preciso ser um policial pra te deixar sair, né? Ok. Agora nós temos zumbis nazistas pra matar. É só encontrar eles. Eu sei... Aqui na prefeitura tinha... Peraí. Peraí. Eu tô vendo isso aqui. Eu sei o que escada significa... Não. Essa não. Ok. Tá. Deixa pra lá. Ah... Ali na... Prefeitura? É, ali tem zumbi... Tem zumbi nazista fumando lá atrás? Tá. Vamos dar conta desses aqui. Hein? Ok. Isso me dá um anel. Anel nazista. Ótimo. O outro também tem? Não. Só um. Tá. Tem que achar... Mais zumbi nazistas pra matar. Ahá. Olá. Volta lá pra... Pra praça. Tem mais um que eu tenho que achar, né? Duas coisas que eu percebi aqui também. Tem uma porrinha lá de me teletransportar. Oh. Ah, ok. Remente pokémon. Dinheiro espacial, remenda de circuito. O que que se faz? 10% de dano de choque. É inútil, mas eu vou pegar. Beleza. Tá. Que bom que eu vim fazer isso. E aqui, agora... Eu sei que... Ah! Eu tenho que peidar nos ratos pra dispersar eles. Pelo menos eu tenho que usar um peido mais forte pra dispersar os ratos. É! Agora sim. Agora a gente pode entrar na floresta. Sim. Ah... Ah! Zumbi nazista, sim! Ok, eu ganho mais um anel. Mais um anel. Oh, yes! Ah, eu matei esse aqui também? Tu tem um anel? Tu não tem um anel. Maldito! Ah... Ah, meu Deus. Essa floresta é grande, né? Ah, essa floresta é bem grande. Ah... Pra onde eu tô indo? Pra onde eu tô indo? Kyle, me ajuda. Vamos vim pra cá. Aham. Ah, não. Pera aí. Pera aí. Ah... 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 Oh-oh. 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 Ah, ok. Eu cheguei num lugar. Mais zumbis. Vamos matar esses zumbis também. Vamos lá, me dá esse anel. Me dá esse anel. É agora. Ok. Ah... Tá, era só mais um... Era só mais um caminhar. Ah, não. Ah... Se eu ficar dando volta aqui nessa floresta, eu vou ficar achando mais zumbis pra matar? Isso pode ser um bom jeito de farmar anel. Dá esse anel. Dá esse anel. Muito obrigado, senhor, pela sua cooperação. Só mais um anel. Uau, essa missão tá indo tão rápido. Pra onde eu vou? Eu tô perdido. Ah, não. Como é que eu saio desse lugar? Pra onde eu fui? O que aconteceu? Ah... Ah! Ok. Estamos na... Au, au. Ah, saiu daqui. Ok, chegamos na... Na fazenda. Tá. Ah, ali tem outra entrada pra floresta. Ah, o... Mad também me falou que se eu for na casa do Stan, eu posso ver... Como é que tem tanto gato nessa cidade agora? Ah, eu posso ver um jeito de chegar num lugar interessante. Eu tô ouvindo um nazista e eu vou quebrar ele a pau e é agora. Cadê? Cadê? Tu? Sai daí. Sai daí. Sai daí agora, eu vou te quebrar a pau. Ahá, aqui tem nazistas. Sim. Prepare-se para conhecer a morte. Me dá esse anel. Sim. Temos todos os anéis. Eu sinto muito, garota. Sinto muito que teve que morrer pra pegar esse anel, mas... Né? São... Efeitos colaterais. Tá, agora a gente pode voltar... Pra... Delegacia... Pra virar policiais. Meu sonho. Aqui, ó. Trouxe os teus anéis. Oh, yeah! Detetive Gates. E o que que eu... O que que eu ganho com isso? O que que eu ganho com isso? Ah... Que... É agora? É agora? Eu posso... Posso soltar o maluco agora? Posso pegar a chave? Alô? Alô? Aham, sim. De novo, eu conheço... Entendo todas essas referências. Ah, eu vou achar... Esse... Essa chave em algum lugar. Ó. Aham. Aham. O que que tem aqui? Ó. Aham. Eu posso pegar essa aqui pra mim? Posso pegar umas coisas aqui? Aham. Eu adoraria melhorar o meu equipamento. Tá. Aqui que tem o número 2. Bigode... Nível 2? Por que que esse nível tão baixo? Eu podia... Eu suponho que eu poderia ter vindo aqui bem cedo. Ah, aqui. Da sala da cadeia. Ótimo. Podemos ajudar o nosso amiguinho sapatão lá. Série de emergência? Ah, mas vem. Ah. Ah, ótimo. Ah... E o que que tem aqui em cima? Papai Noel? Ah... Oi? Oh, oh, oh. Well, looks like you caught Santa checking the police database to see who's been naughty. You wouldn't tell on Santa, would you? Claro que não. Claro que não, Papai Noel. O teu segredo tá seguro comigo. Não se preocupa. Ok, vamos soltar o Tony sapatão. Como é que é? Ei, filho. Fala um sapatão, me derrubar. Pronto. Pronto. É, eu... Vai me questionar agora, eu tenho a chave. Seja feliz, romper sapatão. Vai pra Disneylândia. Tá, agora... Ah... Já fizemos a coisa do policial. As missões que me restam ainda é... Achar duas crianças e uma cueca. Tá. Talvez as garotas tenham uma cueca pra mim. Uhum, vai, só vai. Não esqueça de trazer uma toalha também, sempre importante. Ok, tu não poderia só... Tu ter me falado isso? Não, beleza. Tá. Tem que achar alguém que sabe falar francês. Quem... Quem sabe falar francês? Eu tava... Eu tava aprendendo francês. Tentei aprender francês por um mês e desisti. Talvez eu possa traduzir. Se envolver alguma coisa com comer maçãs. Oi, Jimbo. Lembrei agora que eu tô na área. Aham. Eu quero comprar o... O guia, é isso. Muito obrigado. Que armas tu tem pra vender mesmo? Ah, tu tem uma coisa de 75 dólares. Hummm. Hummm. Uma katana doce. Aham. Aham. Essas são duas coisas bem caras. Mas assim, ó. Eu tô pra dizer pra vocês que parece que vale a pena. Assim, ó. Eu tô sentindo... Que comprar essas armas de verdade aqui... Pode ser um bom negócio. Assim, tipo... Aham... Olhando, tipo, o valor de dano que essa merda dá agora. 50 a mais de dano não parece ser um... Vai fazendo uma diferença muito grande. Talvez... Ah... O negócio de porcentagem de dano... Seja um pouquinho melhor agora. Eu vou testar como é que fica isso. Ah, sim. Ah, é tão poderoso. Aí só pra não dizer que eu não tô usando coisa de fogo. Eu boto coisa de fogo no arco, então. Tá bem? Tá tudo bem agora. Tudo ótimo. Ah, sim. Ah, isso é ótimo. Ah, isso é muito, muito ótimo. Ok. Ah, tem um zumbi nazista aqui. Oh, perfeito pra testar a minha katana. Ah, vamos lá. Ah, pera, tinha aparato a cara. Vamos usar um ataque de poder, né? Porque ele tá com armadura aqui. Uh, rapaz. Ah, sim. Sim, senhor. Ah, ok, tá. Peguei várias quests novas. Tá, ok. É, tem muitos bichos pra gente caçar agora. É, isso pode ser... Pode ser uma boa coisa pra gente fazer agora. E eu já sei alguns lugares, pelo menos, que a gente pode botar essas iscas. Então, inclusive, ó, álcool isopropílico que a gente precisava na escola, que eu não sabia onde eu conseguia. Isso é bom. Ah, sino de vaca. Isso eu uso lá no... Na fazenda. Mas eu quero entrar aqui, porque eu quero ver se o Tolkien tem alguma cueca pra mim. Eu não posso entrar na casa do Tolkien. Deixa pra lá. Talvez eu precise invadir a casa do Tolkien. Não. Alô? Alô? Talvez subindo no sótão aqui. Vamos lá. Daqui eu alcanço. Não. Ah, agora sim. Ok. Eu vou invadir a tua casa. E eu vou pegar as tuas cuecas. Armadura de escudeira, peruca de chão, cabo de madeira. Aham. Tá, beleza. Sim, sim, sim. Claro. Aham. Eu realmente não posso entrar na casa do Tolkien. É sério isso? Ok. Vamos lá. Agora a gente vem aqui pra fazenda. Pra fazendinha. Pra lutar com a vaca. Ah. Bom dia. Fazendinha. Ah, tem uma criança aqui. Criança. Te peguei. Vai embora. Me conte onde está a última criança. Eu preciso saber. E onde eu coloco... Ah, que bom que esses pedaços de vaca ainda estão aqui. Ah... Onde é que eu coloco o negócio pra... A isca? Onde é que vai a isca? Vai aqui em cima. Não. Ah, eu uso aqui? Aham. Tá. E... Agora, o que que eu faço? Tá. Chegou a vaca. Derrotar a vaca... Eu não quero lutar com a vaca. Não. Não. Eu não queria bater na vaca. Tá, vamos... Vamos fazer o da escola agora. Ah, não posso entrar por aqui. Ok, vamos... Pelos fundos. Será que os góticos ainda estão aqui? Pergunta besta. É claro que eles vão estar. Ok. Aham. Agora, a gente tem que ir pro porão de novo. Ah, eu queria tanto ter comprado esse guia a primeira vez que eu vim aqui. Ok. Álcool isopropílico. Ah, não! Ah, com esse eu vou ter que lutar? Ah... Bactéria mutante. Tá. Ok, vamos botar fogo nela. Esse parece um bom jeito de se livrar dela. Trinta mil de vida, mas o quê? Ah, não, não, não. Isso é muita vida. Ah... Deixa eu... Evocar o elemental. Vai. Kick the baby. Ah... Ok, isso deu menos do que eu esperava. Ah... Uh, isso deu mais do que eu esperava. Ah... Talvez a katana dê mais dano. Vamos lá. Oh, a katana dá bastante. Oh, a katana dá muito mais dano. Ah, uau. Ok. Ah, toma essa. Ah, não. Ah, não. Ok, tá. Agora eu preciso recuperar minha vida. Oh, bota fogo nisso aqui. Ou o fogo deu mais dano. Agora eu não tenho certeza. Ah... Dano coxer extra, sim. Ah, mas hein. Ah, não senhor. Não vai recuperar a vida, não. Oh... Vai morrer agora. Ah, é três mil. Eu não vou matar com uma bola de golfe. Ah, o fogo matou. Yeah. Vitória. O que que... Dinheiro, gosma brilhante, sem gozada. Ótimo. Eu não deveria pegar a gosma brilhante. Ok, agora a gente tem que ir para o esgoto. Ah, sim. Sim, isso tudo que tu tá falando. Eu tô ouvindo tudo. Continua falando, por favor. Ah... A gente tem que achar... Tem que lembrar onde é que é... Ah... Aquele lugar que tinha os olhos na parede. Eu não tenho certeza aonde era. Então, isso pode demorar um pouquinho. Ah, mas... Ah, mas agora eu posso entrar aqui? O que que tem aqui? Ah! Uh! Ganhar cinco pp quando causaram dano de fogo. Ok. Tá, isso é bom, mas... Eu já... Ah! Talvez isso seja melhor do que o que eu tenho agora. É, isso é a melhor. É um upgrade direto. Ok. Ah... Era subindo, né? Era subindo. Então, eu vou subir. Ah... Sim, talvez... Ow! Ah, não! Ah... Eu não sei pra onde eu tô indo. Eu não lembro onde é. Ahá! Ah, aqui. Achei. Agora. Queijo. Sim. Ahn... Olá. Ah, não. Rato pênis? Não! Não! Assim... Não. Eu vou tomar decisão executiva e falar... Não. Ok, rato pênis está morto. Eu não preciso mais lidar com isso. Você tem mais... Ah, tá. Ok. Ahn... Falar novamente com o Jimbo. Sim, calma. Vou pegar o máximo desses que eu puder antes de... De voltar pro Jimbo. Porque também aqui no esgoto tem um outro lá na área dos vampiros. Que é vindo por aqui. Sim. É. Por aqui. Howdy ho! Ah, isso. Tá, a gente desce aqui. Tem o pessoal caranguejo. Polvo caranguejo. Sim. Taste like crab. Talk like people. Ahn... Eu tenho que... É o meu peito que eu uso aqui? É, não tá quebrando não. Acho que ainda é... Outra coisa que eu não tenho. Spa. Tá, vamos ver. Aqui embaixo. Sim. Cocô. Laranja de sangue. Que que isso chama? Ah! Morcego! É só um morcego? É só um morcego... É só um morcego da fruta. Ok. Pera, ele tem armadura? Isso deu um pouco... Não, ele não tem armadura. Ok. Toma essa. Bombado. Ah, não. Ah, mas hein, não. Tu não pode recuperar a vida também. Só eu faço isso. Não, senhor. Ah, isso é bem melhor. Por que que eu tava atacando com a katana? Vai. Isso aí. Ah, o quê? Não, senhor. Sai daqui. Agora tu vai tomar uma espadada. Na fuça. Sete mil. É isso aí. Ok. Morcego da fruta. Pego. Ah, o que que falta ainda? Falta a aranha? E... Isso foi quatro ou foi cinco? Acho que foi quatro isso. A vaca. Né, nas escolas. Dois esgotos. É, quatro. Tem mais um. É, eu preciso do cachorro raivoso do ferro velho. E a aranha peidorreira canadense na caverna das shotas. Oivantes. Sim. Sim, claro. Eu assumo que a aranha canadense esteja no Canadá. E onde é que é o cachorro do ferro velho? Aqui? Ah, é na perna da casa do Kenny. Ok. Ah, tem um shiboku, shiboku, mou, bem ali. Ah, mas o que? Ele precisou me mostrar duas vezes que eu peguei. Tá, cadê o ferro velho? Cadê o cachorro? Ah, aqui? Aqui? Sim. Ah, não. Ah, eu não quero bater no cachorro. Eu não quero ficar batendo nesses bichos. Não. Ah, não. Tá, ok. Agora é autodefesa. Eu ainda não me sinto bem botando fogo nesse cachorro. Eu não me sinto nem um pouco bem fazendo isso. Vai pegar. Ah, droga, eu acertei ele. Ah, não, 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 não. Não faz isso. Ok, vai lá. Sopro do dragão. Ok, tá. Kyle, acabo com isso. É... Ok, pronto. Deu, o cachorro foi. E assim, eu não sei como eu vou pro Canadá. Assim, eu não sei como ir pra lá. Eu fui pra fazenda e eu não tenho como passar da fazenda. Ah, então, eu acho que isso vai ficar pra depois. Mas, então, agora... Pera, tem um... Chime, chime. Chime. Ah, vamos para... Vamos reportar o que a gente já fez até agora. Talvez o Jimbo já me dê alguma coisa pelo que a gente fez já. Porque a gente pegou 5 dos 6. Alguma coisa... Alguma coisa eu tô merecendo, né? Oi, Jimbo. Grande caçadora. Aham. 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 Que horrível. Ah, só isso. Eu não ganho nada. Remendo... Ah, remendos. Remendo do senhor Eka. O que mais? Só... Só isso. Testículo de animal. Ah... Ah, sim. Dente de vampiro de plástico. Ah, eu posso subir ali agora. Seja lá o que tiver aqui. Provavelmente vai ser alguma coisa meio inútil. Ah, não tem a chave do Jimbo. Coleira de cachorro pontiaguda. Aham. Remendo de armadura completa. O que? É, tá. Todos esses remendos são completamente inúteis. Ótimo. Agora... Ah... Agora que a gente lidou com tudo isso, acho que só nos resta ir pra casa do Kyle. Suponho. Ver se alguém aqui sabe falar francês. Mas quer saber? Eu vou falar com eles no próximo vídeo. Porque agora... A gente já fez quase toda essa quest do Jimbo. Eu... Ficar indo pra lá e pra cá, essa cidade inteira. Isso cansa. Ah... O que mais eu fiz nesse episódio? Ah, eu nem sei. Eu só sei que eu tô gravando... Quase uma hora. E eu preciso fazer umas pausas porque a minha voz cansa. Então... Vai ficar por isso mesmo. Eu não sei se a gente fez muito progresso nesse vídeo. A minha memória é muito, extremamente ruim. E eu não lembro o que eu fiz nos últimos 45 minutos. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo episódio de South Park The Stake of Truth. Um forte abraço. E tchau, tchau.